DJ Clay, só manda ela um autenticado, tá ligado? As três letrinhas que deixa novinha, maluquinha, LMB Ela é uma caixa de surpresa, ninguém decifra ela Ela é uma caixa de surpresa, ninguém decifra ela Meia noite ela tá no regente, duas horas ela tá na favela Três e meia ela tá me ligando, vai eu maceta e socate a cadela Meu maceta e socate a cadela Meu maceta e socate a cadela Três e meia ela tá me ligando, vai yo maceta e socate a cadela Meu sabá que sensacional, sentimento profundo Come a bala que eu te leve, te apresento um novo mundo Toma bala que eu te leve, te apresento um novo mundo Toma bala que eu te leve, te apresento um novo mundo Toma bala que eu te levo e te apresenta o novo mundo Ela joga, você tá sem pão, tava na ponta de outro mundo Tá levando o pau até pensar, oh Senta em mim, que eu tô botando em você, clica em mim Que hoje eu quero te fudendo e amar, abra a piroca que hoje eu vou explorar A mensagem de ti, clica em mim, que eu tô botando em você, clica em mim Que hoje eu quero te fudendo e amar, abra a piroca que hoje eu vou explorar A mensagem de ti, clica em mim Tá que nem batom, tá na boca das mina, né vagabundo? Capinha, capa, 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 capa As três letrinhas que deixa novinha, maluquinha LMB, LMB